Galerinha, agora prestem atenção. Agora nosso segundo bloco estreia um novo quadro em nosso programa, Diário Gamer. Atenção vocês que gostam muito de videogame, as novidades, os lançamentos. Hoje recebo e começa aqui o Leonardo Akira com vocês. Oi, Léo. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom. Vamos sentar aqui no Cruzeirinho, apresentar você pra galerinha, que hoje estreia o Léo aqui com a gente, Leonardo Akira, que ele adora videogame. É muito bacana, né, Léo? É, bem bacana isso. Super legal, porque o Leonardo é bem integrado nos lançamentos, nos novidades, dicas e truques dos jogos. Então você vai contar tudo pra galerinha, né? É, isso eu vou estar trazendo toda semana. Então a gente pode esperar as principais novidades e principalmente os lançamentos. Nossa, que legal. E assim, vamos agora conhecer um pouquinho mais do Léo, né? Léo, qual a sua idade? Eu tenho 14 anos e o primeiro videogame que eu tive foi um Mega Drive com Sonic, esses clássicos. Olha, que legal. Mas assim, foi o seu primeiro videogame, mas faz bastante tempo que você... Já faz muito tempo. Eu tinha 3 anos e virou uma paixão, assim, um vício. Nossa, olha que legal, galerinha. E com certeza, a turminha toda que assiste também curte bastante, né? Eu vou aprender bastante aí com o Léo também, né? E assim, qual a escola que você estuda? Eu estudo no Antônio Padilha e é bem bacana lá. O ambiente é bem agradável e é isso. Olha, que legal. Então, galerinha, com vocês, Leonardo Akira, no Cruzeirinho na TV, vai passar agora as dicas, novidades, pra gente começar o primeiro quadro dele estreia aqui. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, galera. Eu sou o Akira e eu vou estar trazendo as principais notícias do mundo gamer pra vocês, com lançamentos e novidades. Então, é isso. Espero até semana que vem, que eu vou estar trazendo tudo pra vocês. É isso aí, Leonardo Akira aqui com a gente, no Cruzeirinho na TV. Hoje foi uma apresentação, né, do novo quadro que vocês vão assistir aqui no Cruzeirinho, com o Leonardo Akira, pra vocês que curtem videogame. Então, Léo, combinado, hein? Semana que vem, dicas, informações aí do mundo do videogame e do diário gamer aqui no Cruzeirinho. É isso mesmo, eu vou estar trazendo tudo pra vocês. É isso aí, combinado, hein? É isso aí, galerinha. Daqui a pouquinho a gente volta.